O Livro de Macrônicas, uma parte significativa do Antigo Testamento da Bíblia, é uma obra que oferece uma perspectiva detalhada e rica da história do povo de Israel, escrito por volta do século V a.C. O livro é uma parte crucial da tradição judaica e cristã, fornecendo uma visão abrangente das origens, genealogias e eventos que moldaram a nação israelita. O livro começa com uma série de genealogias que traçam as raízes das tribos de Israel desde os primeiros seres humanos até os tempos mais recentes. Essas genealogias têm um propósito profundo, estabelecer a conexão direta entre os antigos patriarcas e as figuras históricas mais recentes, como os reis de Israel. Ao fazer isso, o livro enfatiza a continuidade da linhagem e a importância das raízes na formação da identidade do povo. No entanto, o foco principal do livro está no reinado do rei Davi. Sua jornada, desde as humildes origens como pastor até a coroação como rei de Israel, é narrada com detalhes vívidos. Um dos momentos mais famosos da narrativa é o confronto de Davi com o gigante Golias, que ele enfrenta com coragem e confiança em Deus. Esse episódio icônico ressalta não apenas a bravura de Davi, mas também sua devoção a Deus e sua disposição de enfrentar desafios aparentemente insuperáveis. A amizade de Davi com Jônatas, filho do rei Saúl, também é um aspecto significativo do livro. Apesar das circunstâncias difíceis e das lutas de poder, a amizade entre Davi e Jônatas é retratada como um exemplo de lealdade e amor verdadeiro, mesmo em meio a adversidades. A conquista de Jerusalém por Davi é outro marco importante na narrativa. Davi estabelece a cidade como a capital de Israel e a chama de cidade de Davi. Essa conquista não apenas solidifica seu reinado, mas também prepara o terreno para a construção do templo por seu filho, Salomão. Falando em Salomão, ele é outro personagem de destaque em uma Crônicas. Sua sabedoria, evidente quando ele é desafiado a decidir entre duas mães que alegam a mesma criança como seu filho, é uma das características mais notáveis de sua vida. Salomão também é conhecido por ter construído o Templo de Jerusalém, um lugar de adoração e centralidade espiritual para o povo de Israel. A dedicação magnífica do templo é descrita em detalhes, demonstrando a importância da adoração a Deus na vida da nação. O livro de uma Crônicas também destaca os reinados dos reis de Judá após a divisão do reino. Personagens como Josafá, Ezequias e Josias são mencionados por suas ações virtuosas, suas reformas religiosas e sua fidelidade a Deus. Eles buscaram a adoração pura, a obediência à lei e o afastamento dos ídolos, contribuindo para a restauração espiritual do povo. Além disso, o livro aborda o período do exílio babilônico e o subsequente retorno do povo a Jerusalém. A restauração da adoração no templo e a reafirmação da aliança entre Deus e o povo após a restauração são temas centrais nesse contexto. Em resumo, o livro de uma Crônicas transcende a mera enumeração de genealogias e eventos históricos. Ele captura a jornada espiritual, emocional e política do povo de Israel, desde suas raízes até os momentos cruciais da monarquia e da restauração pós-exílio. Ao explorar as vidas de figuras como Davi, Salomão e os reis de Judá, o livro pinta um quadro complexo e envolvente da busca humana por identidade, espiritualidade e conexão com o divino. Principais personagens Davi, um dos reis mais destacados de Israel, conhecido por sua coragem, habilidade musical e por ter estabelecido Jerusalém como a capital do reino. Salomão, filho de Davi, Salomão se tornou famoso por sua sabedoria e por ter construído o templo de Jerusalém. Azaf, levita e músico, responsável pelo canto e pela adoração no templo. Saúl, primeiro rei de Israel, embora não seja o foco principal do livro, sua história é mencionada. Josafá, Ezequias e Josias, alguns dos reis de Judá que são mencionados no contexto das genealogias e dos eventos históricos. Quiz, Uma Crônicas Quem é o principal autor do livro de Uma Crônicas? Resposta Desconhecido, provavelmente um escribo ou historiador do antigo Israel. Qual rei de Israel é conhecido por sua sabedoria e pela construção do templo de Jerusalém? Resposta Salomão Qual rei foi o pai de Salomão e conhecido por suas habilidades musicais? Resposta Davi Qual levita foi responsável pelo canto e pela adoração no templo? Resposta Azaf Quem foi o primeiro rei de Israel, cuja história também é mencionada em Uma Crônicas? Resposta Saúl Qual cidade foi estabelecida como capital do reino de Israel por Davi? Resposta Jerusalém Quais reis de Judá são mencionados no contexto das genealogias e eventos históricos? Resposta Josafá, Ezequias e Josias Qual dos reis de Judá foi conhecido por realizar uma grande reforma religiosa? Resposta Josias Qual rei de Judá teve sua vida prolongada após orar a Deus em seu leito de morte? Resposta Ezequias Qual dos filhos de Davi foi escolhido como seu sucessor? Resposta Salomão Qual foi uma das principais atividades religiosas mencionadas no livro? Resposta A construção e dedicação do templo em Jerusalém Qual levita teve um papel importante na organização dos serviços religiosos e na música no templo? Resposta Azaf O que Salomão pediu a Deus quando foi feito rei? Resposta Sabedoria para governar com justiça Que cidade foi conquistada por Davi e tornou-se a capital de Israel? Resposta Jerusalém Qual dos reis de Judá foi elogiado por seu coração voltado para Deus, apesar de cometer erros? Resposta Josafá